Gente, hoje eu fui no pet shop, então eu tô um nojo. Eu tô um nojo, gente, eu tô um nojo. Não, filha, não, machuca. E se você não souber, machuca. Alice, vocês são agulhas, tem que saber, tá? Ela mordeu seu cabelo? Eu comprei essa bolinha aqui pra Lua hoje, ó, lá no pet. Ela limpa os dentinhos e distrai. Ela é mais durinha, né? É do que o ursinho. Foi 12 reais. Não joga assim, não. Quando você for jogar, joga mais assim, senão ela quebra. E tá meio vizinho lá, né? Muito barulho. Cafuné, olha. Cafuné, cafuné, cafuné. Deixa eu ver como que ficou a higiênica dela. Hoje ela fez higiênica, a primeira higiênica dela. Cheguei lá e ela tava dormindo, gente. Ai, 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 vamos ver a higiênica. Deixa eu ver. Olha, não tem os pelinhos mais aqui. Tá tudo limpinho, que maravilha. Que maravilhinha de mamãe. Olha que a meia dali. Eu comprei isso aqui também pra limpar o ouvidinho dela, porque o ouvidinho dela tava com cheirinho. Aí, eles lavaram e falaram que é bom usar isso aqui. Ainda mais ela que teve, ela teve o fungo, né? Então, a menina me indicou pra fazer a limpeza diária do ouvidinho dela, pra não voltar o cheirinho que tava. Ela falou pra eu pôr no algodão e passar. Tô com medo dela cair aqui, porque ainda... Às vezes ela pula, sabe? Ela não tem juízo. O que é isso? É de limpar o ouvidinho dela. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, hoje é terça-feira, né? E eu comecei o dia lavando aí a varanda. Depois que eles saem pra escola, às vezes até antes, eu já jogo um pouquinho de água com sabão, esfrego. E depois eu puxo com rodo. Eu não jogo muito sabão pra depois não ficar aquele mondaréu de espuma que você tem que ficar enxaguando, gastando muita água e tempo. Não repara, não, que a lua tá presinha pra ela poder fazer as necessidades dela lá fora. Então, enquanto ela não faz, eu não ponho pra dentro, que ela ainda tá aprendendo. Ela tá ouvindo a minha voz, aí ela começa a latir, tá? Mas ela tá dentro da sala. Bom, enfim, voltando aí... Eu lavo todo dia, assim, dessa forma que vocês estão vendo. Às vezes eu, às vezes a Mel, antes de ir pra escola, depende. E a lua fica aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela fica querendo sair. Eu coloco ela aí, gente, porque tá bloqueada ali com o sofá, o cantinho dela aí. Eu cheguei o sofá pra frente, coloquei ele escanteado, então ela não tem acesso à sala. E eu só fecho assim porque eu tô limpando, porque senão ela pisa no molhado, se molha. E depois fica ruim, né? Fica com mau cheiro. O shih tzu não pode deixar molhar. Tem que evitar que ele molhe. Por isso que tem essa toalhinha aí, ó, onde ela tem o bebedouro dela de beber água. E fica essa toalhinha aí também, pra não ficar pingando no chão e ela se molhando. Porque acaba pingando, né? Ainda mais que ela é filhote. E ela fica aí. Aí ela fica latindo, porque ela fica querendo sair. Ela pede pra sair. E ela adora correr atrás do rodo com o pano. Depois vocês vão ver. Que belezinha. Eu tô narrando o vídeo agora, tá, gente? O latido que vocês estão ouvindo, às vezes, é o lá de... É lá... É agora da hora que eu tô narrando. Então, aí depois eu passei o pano, tá? E é assim que eu limpo todos os dias a varanda, né? Depois nós vamos descer com ela, pra ela fazer as necessidades lá embaixo. Aí já vai ficar melhor. Vai ter menos serviço pra fazer. Depois que eu terminei de limpar a varanda, né? Ficou tudo sequinho, tudo limpinho, cheiroso. Tem um varal em cima da mesa. Aí eu liberei pra lua sair. E uma vez que eu liberei, eu fui passar um paninho no cantinho dela. Que agora ela não tá fazendo sujeira mais, né? Aí dentro. Antes ela pisava no xixi, pisava aí dentro. Aí minha sala ficava com cheirinho forte. Todo dia de manhã tava com cheirinho forte. Até porque ela ficava mais tempo presa aí também, né? Eu colocava ela menos dentro de casa. Mas agora não, agora ela tá ficando praticamente o tempo todo. Senta presinha aí. Solta. Eu puxo o rabinho dela. Puxa assim, gente, levemente, pra ela soltar quando ela gruda alguma coisa. Morde. Então, aí como que eu faço? Ela fica mais aqui dentro com a gente. Aí eu só prendo ela nesse cantinho, quando eu vejo que já tem um tempão que ela não fez xixi e que eu acho que ela possa fazer. E que às vezes, muito difícil, ela ainda tá fazendo, às vezes ela faz dentro de casa, perto da porta de saída. Então, eu... Olha lá. Eu arrastei o sofá e ela acabou escapando, tá vendo? Então, é desse jeito. Eu tenho que prender ela em algum lugar, que senão eu não consigo passar pano. Ela fica achando que tá brincando com ela. Tá aí, ó. Ó como que é a situação. Só pra vocês verem. E ela gruda mesmo. Então, eu já peguei ela, tirei e fui passar mais um paninho lá pra ficar bem cheiroso. Só manter mesmo, porque não tá sujo, tá? É que eu gosto de deixar o cantinho dela bem limpinho. Então, é isso. Olha lá, ó. Eu dou uma puxadinha no rabo e ela solta. Parece que eu puxei muito, mas não é, gente. É só uma puxadinha, viu? Pelo amor de Deus. Jamais vou puxar o rabo da cachorra. Agora eu tô ajeitando o sofá aí, né? Porque senão, às vezes a gente não põe direito e fica um espacinho e ela consegue passar. E tô deixando um pouquinho mais de espaço pra ela. Então, assim, quando eu falo que ela tá presa, ela não tá presa nesse canto. Ela tem esse canto e a sacada pra ela circular. O objetivo é o quê? Que ela faça na sacada. Ela nunca fez xixi aí nesse cantinho. Quer dizer, já no comecinho, quando a gente teve essa ideia de fazer isso. Então, eu deixo a porta do jeito que eu mostrei pra vocês. E quando ela quiser, ela vai na sacada. Terminou de fazer o xixi, na hora que eu vejo o que ela fez, eu coloco ela dentro de novo. E assim, a gente vai levando a vida. Bom, como hoje é terça-feira, é dia de organizar roupa limpa. Então, é o dia que eu passo roupa, né? Então, é um dia que eu deixo pra guardar roupa que ficou aí separada pra guardar depois. Se tiver que arrumar uma gaveta, eu vou arrumar nesse dia. Então, é o dia de organizar roupa limpa. Roupa, né? Suja também. Eu tô separando direitinho, cada dia da semana, o que eu pretendo fazer. E vamos ver se dá certo, né? Depois eu compartilho com vocês. Como vocês viram... Ah, deixa eu só falar pra vocês. Algumas roupas foram pro meu closet e não é do closet. Porque eu coloquei aí pra ver se precisava passar ou não. E eu decidi, gente, que eu vou passar menos roupa ainda. Então, eu tô espirrando uma misturinha que eu faço de amaciante, que eu já falei aqui pra vocês. O mesmo passe bem. E tem downy nela, então ela fica bem cheirosa. E eu tô passando nas toalhinhas, nas toalhas, nas bermudas, nas camisetas, nas calças. Tô esticando, tô abrindo bem. E pra tentar não precisar passar, tá? Esse aí é toalha, eu já não passo mesmo. Então, eu só borrifei e dobrei. Essa aí é uma calça jeans, que normalmente calça jeans eu passo, mas eu vou tentar não passar também. E vou falar pra vocês por quê. Eu quero pôr na minha vida o que é prioridade, né? Não dá pra gente fazer tudo quando a nossa vida tá muito corrida, muito cheia de coisa. A gente se sente cansada. Ou, de repente, a gente não sabe por que que a gente tá pagando todas as contas e não tá sobrando nada pra gente poupar. Então, a gente precisa rever tudo isso. Por que que eu não tenho tempo e por que que eu não tenho dinheiro? Por que que não sobra dinheiro no final do mês? Então, são essas reflexões que eu estou fazendo e eu cheguei à conclusão de que eu quero passar menos roupa ainda pra eu ganhar mais tempo e economizar também com energia elétrica, que tá bem cara. Principalmente aqui em casa, porque a gente usa ar-condicionado, né, gente? E outra coisa que eu mostrei pra vocês, essa blusinha aí da Hélio, é uma blusa que eu comprei pra usar em casa mesmo, mas essas blusas mais clarinhas assim, às vezes, elas também ficam velhas muito rápidas. Eu acho que eu usei duas vezes e resolvi fazer um pijama dela. Essa calça aí, ó, que eu vou mostrar pra vocês, eu já tinha a intenção de quando fazer o distralho já passar ela pra frente, porque eu não usava, porque eu não tinha uma blusa pra ela. E aí, gente, deu certinho, nem foi uma coisa planejada, peguei a blusinha da Erig e fiz um conjuntinho e guardo como pijama. Então, eu precisava de pijama, já economizei, não preciso comprar um pijama. Outra dica que eu vou dar pra vocês são esses shortinhos assim, ó, eles são masculinos, tá? Esse aí, por exemplo, ele é pequeno, é bom comprar GG pra ficar bem folgado, é dessa marca aí. Então, você pode pegar uma camiseta sua bonitinha, não vai pegar uma coisa que tá toda esticada, toda velha, não. Pega uma camisetinha que tá sobrando, que tá mais no seu closet, não que eu vou fazer com essa da Minnie, mas é só um exemplo. E monta um pijaminha pra você. E assim você economiza, você fica bonitinha em casa, confortável, porque esses shortinhos, gente, eles são muito confortáveis. Mas esse aí não é meu, é do marido. Mas eu comprei um pra mim, que ele é maior, pra ficar bem folgadinho, tá? E eu tenho uma camiseta cinza que o Felipe não queria mais, porque ela tava meio pequena pra ele. E eu acabei fazendo um pijaminha pra mim, ficou confortável, ficou bom. E eu economizei, porque eu tava precisando de pijama. Aí você fala, Aide, mas você não gosta assim de uma coisinha um pouquinho mais sensual? Gente, eu gosto. Eu tinha uma camisola preta, mas ela me incomodava, ela não era confortável. Eu doei, e agora, como eu tô renovando o meu guarda-roupa, o pijama não é prioridade. Aqui eu mostrei pra vocês também, que você pode fazer com uma blusinha branca, não é o caso aqui, gente. Esse aqui eu não fiz, porque essa blusa eu uso, e esse aí é do meu marido. Mas você pode usar, sim, ó, uma blusinha que você já não gosta muito, e você usa com esses shortinhos também. E dá um pijaminha maravilhoso e confortável. Eu não sei se existe ele pra mulher. Eu tenho um feminino, mas ele é muito curto. Aí já fica parecendo calcinha, já não dá muito certo. Mas esses aí fica super tranquilo, e dependendo do comprimento da sua camiseta, olha, dá pra você usar até quando você viaja, assim, em casa de família e tal, porque fica bem confortável. Qualquer dia eu mostro pra vocês, tá? Então, a opção, né? Tem uma camiseta, e agora? Vou desfazer dessa camiseta. Não tô gostando muito dela, mas ela tá boa. Ah, mas eu tô precisando de pijama. Então, eu compro um shortinho desse, né, pra mim, e vou usar, né, de repente aproveitar. São economias. Esse da Alice é um pijama também, que perdeu a blusinha, ficou muito curta. Aí, o que eu fiz? Peguei uma camiseta dela, que ela ganhou de propaganda, de evento, ó, tem até uma frase evangélica. E aí eu falei, não, ela usa muito, ela troca muito pijama. Eu falei, não, eu vou fazer um pijaminha, vou montar. Então, é o pijama, é pra usar junto, eu já dobro juntinho, sabe? Dobro pequenininho, já coloco na gaveta dela. Então, quando ela pega, né, porque ela já pega o pijama sozinha, ela já sabe que é o conjuntinho. E aí você fala, ah, mas é tão bonito, um pijaminha novinho, tal. Gente, é, mas é aquilo que eu falei. Às vezes é prioridade. Como eu tô montando o meu guarda-roupa, eu não posso agora comprar pijama pra ela, até porque ela tem. Ela tem até uma quantidade boa de pijama, que ela ganhou da Débora, que eu comprei. Então, não é uma necessidade urgente, né? Então, eu vou comprar as coisas que eu preciso, que eu estou me organizando, depois vai pra frente e eu compro o pijama pra ela. Ela não vai ficar sem um pijaminha mais bonitinho. Mas, não tem porquê não aproveitar esses também, uma vez que fica bonitinho também, né? Bom, é minha opinião, tá, gente? Cada um tem a sua. De repente você gosta dessa ideia, de repente você não gosta. Normal, tá? Então, eu vou continuar guardando a minha roupa aí. Isso aí é tudo roupa que eu recolhi, dobrei. E tô aí selecionando o que passa e o que não passa. Né? Guardando o que eu não passo. E já pondo no gavetão o que vai passar, tá? Ah, é isso que eu estou fazendo. Eu não tô fazendo organização geral, não. É organização do dia mesmo. É organização que a gente faz quase todo dia, né? Que em casa, nossa, gente, eu perco muito... Perco, não. Eu gasto muito tempo organizando roupa. E na casa de vocês, como que é? Bom, mais uma dica aqui de economia, de reutilização. Eu tenho esse spray, esse perfume aqui de lavanda que eu comprei uma vez pra Alice, mas nunca usei nela. Quer dizer, eu usei, mas não deu muito certo. Então, eu usava ele, assim, jogando nas roupas de cama mesmo. Mas eu tive a ideia de colocar num recipiente próprio, né? Que é um spray. Coloquei um pouquinho de álcool, como vocês viram. Mostrei pra vocês mais ou menos um terço de álcool. E vou completar com esse perfume de lavanda, que eu adoro esse cheirinho. Só que eu enchi demais, viu? Então, vai derramar um pouquinho. Bom, enfim, eu coloquei aí, né? Aí você mistura bem. E aí fica uma água de lençol, tá? Pra você borrifar na cortina, na sua cama. E eu coloco álcool pra quê? Porque o álcool evapora. Então, você tem o cheirinho exalando mais tempo. E ao mesmo tempo, não vai deixar a sua roupa úmida, né? Ele vai evaporar. Então, é uma ideia, gente, pra você aproveitar. Não precisa comprar um perfume pra fazer isso. Já tá na hora do almoço. Eu fiquei um tempão, né? Sem falar com vocês. Fui fazer outras coisas. Fui configurar vídeo no canal. Fui fazer um monte de coisa. E agora eu vou arrumar o quarto da Alice, ó. Então, é isso. Ó, tô com aquela blusinha de bola. Bom, gente. Outra coisa que eu tô reaproveitando é essa colcha aqui, ó. A minha mãe que me deu. Eu falei pra vocês um dia no vídeo. Gente, tem cinco anos que eu moro aqui em Cuiabá. Aqui eu não usei nem uma vez essa colcha. Lá na minha outra casa, lá em Rondonópolis, eu acho que eu usei algumas vezes. Em São Paulo. Ela me deu quando eu casei. Tenho 20 anos de casada. Se eu somar todas as vezes que eu usei essa colcha, que eu coloquei ela na minha cama, acho que não dá dez vezes. E ela é linda. Olha. Olha só, gente. Minha mãe que fez. Linda, né? Tem o babado aqui também. E aí, gente, eu guardava de recordação, porque é uma coisa que eu jamais vou desfazer. Porque foi a minha mãe que fez. Cada linha passou pela mão dela. Ela planejou. Ela deu pra cada um dos filhos. Até pras netas dela. Casar ela deu. Não sei se ela conseguiu dar pra todas. Mas é, enfim. Então, é uma coisa assim que pra ela tinha um valor. Dar uma colcha de crochê. Então, eu guardava. Porque na minha cama ela fica pequena. E como a gente deita muito na cama, depois do almoço, o Fred sempre descanse um pouquinho. Aí, meio que... Não sei. Eu não acho que incomoda. Mas ele se incomoda. Não só com isso, mas com algumas coisinhas. Ele não gosta de deitar por cima. E a gente é muito de cama. Então, sabe? Então, não dava muito certo. Eu não usava. Mas ela é muito gostosa pra cobrir também. Se você colocar, por exemplo, não tá muito frio. Você coloca um lençol ou uma coxinha fininha de algodão. E coloca ela por cima. É muito gostoso. Não é gostoso ela diretamente na sua pele. Mas dá um pezinho gostoso, confortável. Porque eu já fiz isso, né? Já cobri com ela. Então, é muito gostoso. Bom, enfim. Com esse distralho, com o minimalismo. Que me levou a certas reflexões das coisas. Tudo aquilo que você fica. Tudo aquilo que você, no distralho, ficou. Que você use. Por isso que eu mostrei pra vocês a dica do perfuminho. Não que eu não usasse esse perfuminho. Mas eu usava muito pouco. Eu pegava ele assim. E meio que sacudia na cama. Então, muitas vezes ficava um pouco molhado. Ficava ruim. Então, eu não tava usando. Tava já pra vencer. Agora eu vou usar sempre. Porque agora ele tá num recipiente que dá conforto. Que fica mais tranquilo. E é só você comprar em farmácia ou casa de embalagem. Sabe? Tenha desse. Você sempre tem que ter. Você sempre vai achar uma utilidade pra ele. Então, é um gastozinho que você tem. Eu já tinha esse aqui. Eu usei ele, acho que na viagem. Uma vez que fui viajar, eu comprei um kitzinho. E veio um spray. Isso aqui é bom demais. Você pode polizoforme pra você desinfetar. Pia de banheiro, essas coisas. Eu já deixo debaixo da pia. Quando você achar que precisa, você usa. Bom, enfim. Você pode criar o seu desodorante e colocar aqui dentro, tá? Eu agora tô fazendo o teste com um produto que não é desodorante. Pra ver se realmente substitui. Então, porque é mais saudável, tá? Não tem... Se você não se preocupa em usar antitranspirante, não tem porquê trocar. Bom, a não ser que você queira economizar. Porque dizem que ele sai mais barato. Mas eu ainda não posso dar essa resposta pra vocês. Mas enfim, tenha sempre isso aqui, porque vocês sempre vão achar algo que vocês podem reaproveitar. Até, por exemplo, se você é daquelas que gosta de umedecer o cabelo e colocar água com creme de pentear. Eu faço isso no cabelo da Alice. Ah, eu usava pra isso, um desse. Então, você coloca aqui o creme de pentear, coloca água e põe na bolsa. A hora que seu cabelo tá com frizz, tá bagunçado, você põe no cabelo. Ou no cabelo da criança, sabe? Às vezes bagunça o cabelo da criança. Então, você põe um desse com creme de pentear e água na bolsa, né, da criança. Coloca uma escovinha. E se ela ficar descabelada, você arruma rapidinho, né? Às vezes você vai num lugar e depois de lá vai pra outro. E às vezes você tem necessidade de arrumar o cabelo da criança. Bom, enfim. É sempre bom a gente... Ui! É sempre bom a gente reaproveitar as coisas. É sempre bom a gente usar aquilo que tá guardado na nossa casa. Então, o perfume da Johnson e essa coxa é um exemplo que eu quero deixar pra vocês. E eu nunca tinha pensado em colocá-la aqui na cama da Alice. Nunca. Sabe? É uma coisa assim que realmente você tem que mexer nas coisas. Você tem que destralhar. Você tem que pegar item por item e tentar entender por que você não tá usando se você gosta. Por que você não tá usando se você não quer doar, nem vender, nem jogar fora. Claro que a gente não ia jogar fora, né? Bom, enfim. É bom você saber por quê. E se você não entender... Ah, é um valor afetivo. É porque eu não tenho coragem. Eu não consigo desapegar. Então, tenta dar uma utilidade pra isso. Sabe? Eu tenho um forrinho da minha mãe também que eu guardei de crochê, né? Crochê é o símbolo da minha mãe. Ela fez muito. Ela era crocheteira mesmo. E aí, eu tenho vontade, por exemplo, de fazer um quadro. Porque o forrinho não me é útil. Então, de repente, eu posso pôr numa moldura bem bonitinha e colocar na parede. Eu crio um item de decoração pra minha casa que vai ficar lindo e ao mesmo tempo guardo de recordação, não é verdade? Bom, gente. Esse lençol aqui eu tirei da gaveta da Alice porque tá em excesso. Então, vai ser um na cama e um na gaveta e acabou. Mas eu não vou desfazer deles porque eu vou guardar pra quando tiver visita. Eles ficam um pouquinho grande na cama da Alice, sabe? Não sei por quê. Então, eu vou guardar porque eu não tenho, assim, lençol de visita, eu não tenho muito lençol, não tenho muita roupa de cama. É tudo certinho. Sempre foi aqui em casa, nunca foi, assim, muito excedente. E mesmo assim, eu consegui doar alguns. Mas eu vou guardar porque eu tenho medo de passar perto. Não que esses vão ser pra visita, mas de repente a visita usa esse e aquele ali fica pra gente, né? Pras crianças e tal. Eles são de solteiro, tá? Esse aqui, na verdade, é de cama de casal, mas ele não, ele é pequeno pra cama de casal, ele é pequeno pra cama queen, a minha é queen. Dá pra usar, mas fica pequeno, não fica bom. Na cama da Alice fica sobrando. Então, eu acho que numa emergência vai ser bom ter guardadinho. Então, eu vou guardar, mas eu sei que tem um propósito e que, sim, eu posso usar, sim. Então, esse aqui, na verdade, é um kit emergência. Aí, tem uma fronha e tem dois lençóis de elástico. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de conferir esses vídeos que eu estou deixando aqui pra vocês como sugestão. Muito obrigada, se inscreva se você não é inscrito. E eu continuo gravando a minha rotina, tá? Eu não tô fugindo disso. Beijo!